Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazzo e aqui atrás está o MC. E aí pequeno, você está participando do vídeo aí? E eu estou aqui no Trafficking Conversion, vou dar um look aí, Trafficking Conversion Summit 2008. E hoje eu andei bastante por aqui, tem bastante stand aqui, várias empresas e a gente conversando com várias delas, enfim, acabei que não participei muito das palestras, na verdade eu só fui em uma palestra, que é a palestra do Frank Kern, um cara que eu acompanho já há algum tempo, e ele trabalha nada mais ou nada menos que 19 anos nesse mercado nosso de venda direta, de nosso mercado online, de ganhar dinheiro online, enfim, de ajudar negócios a crescerem online. E nessa trajetória dele aí, ele já tentou de tudo, ele estava contando hoje um pouco dessa história. e a palestra dele foi muito boa, eu gostei bastante. E ele contando algo que eu quero compartilhar aqui com você, foi um insight que ele teve, nesses muitos anos dele fazendo mercado, basicamente já testou de tudo, todos os modelos de negócios diferentes ele testou. E ele estava mostrando um gráfico, um gráfico engraçado até, que ele começou aqui, subiu, desceu, subiu, desceu, e assim vai, e essa é a trajetória. Mesmo de um empreendedor aí que é considerado uma autoridade no nicho, que é considerado um nome, um nome forte, que está há muito tempo no mercado, que já influenciou dos grandes, já influenciou acho que praticamente todos eles, imagina dos menores, dos médios, dos menores e tal, em termos de alcance, etc. Então, é um cara que tem muita experiência, e ele falando que, enfim, essa é a trajetória normal de qualquer empreendedor. E esse é o primeiro insight que eu queria compartilhar com você hoje. Você achar que você vai estar sempre no topo, cuidado com isso, cuidado, tem momentos que a gente está no topo, mas tem momentos que a gente não está, e aí você faz alguma coisa ali, você volta a estar no topo, e quando eu falo topo, eu falo topo da nossa performance, topo do nosso potencial, não necessariamente no topo do mercado ou coisa do tipo, até porque ele estava falando que ele roda hoje um negócio onde fatura um milhão por mês de dólares e tem seis pessoas apenas, sendo que quatro delas são full time, trabalham o tempo integral e duas são tempo parcial, não trabalham o dia todo. Então, imagina o formato, imagina o poder, o potencial dele poder escalar, mas ele não quer, não é o modelo que ele busca, não quer escalar, não quer ter vários negócios, a ideia dele é trabalhar menos, né? E existem diferentes tipos de pessoas, enfim, não estou falando que eu concordo ou não com o modelo dele atual, só estou trazendo aqui alguns insights. O primeiro, então, é esse, de que a gente tem altos e baixos, né? Não, se você hoje está num momento de baixa no teu negócio, você está num momento que, poxa, diminuiu o faturamento e tal, cara, não pense que esse é o fim, pelo contrário, você só está ali passando por um momento para que você possa subir de novo. E o segundo insight que eu tirei, e ele fala isso bem especificamente, foram vários insights nessa palestra dele, mas o segundo é o seguinte, às vezes a gente não percebe o quanto a gente teve de sucesso em determinado momento do nosso negócio. Então, ele estava falando que em 2016, por exemplo, ele fez um lançamento de um produto de recorrência, e esse produto gerou no decorrer de três anos seguintes, três milhões de dólares, só que ele achou que o lançamento não foi bom o suficiente, porque não trouxe inicialmente um número que ele estava acostumado, né? E ali, ele é um produto de recorrência, então ele tinha que, de uma certa forma, providenciar para o público, para os clientes o conteúdo, e ele continuou fazendo aquilo com o maior agrado, só que ele não percebeu que aquilo ali gerou um excelente resultado, e ele estava, enfim, buscando outros modelos de negócio e buscando outras formas, né? E aquilo ali passou desapercebido, ele não tinha percebido, só quando ele parou, então ele parou de fazer absolutamente tudo para analisar os anos passados, acho que ele analisou oito ou dez anos, exatamente, dos anos passados para ver o que ele fez, tudo que ele fez, tudo que ele tentou, testou, analisou aquilo com cuidado, e aí ele, uau, teve aquela, o insight, percebeu que, poxa, esse modelo aqui que ele testou, ele não só gostou muito de fazer, né? Que ele fez pelos três anos seguintes, sem muita pretensão, como ele não tinha explorado todo o potencial daquilo, né? Porque ele fez um lançamento, um ou mais lançamentos, mas sem aquela potência toda, sabe? E sem aquele, aquele gás todo, e ele viu assim, poxa, eu poderia ter escalado isso muito mais se eu tivesse focado nisso. E ele fala justamente, esse é o terceiro insight, né? Ele fala sobre o foco, às vezes, e isso é muito comum e eu compartilho disso, às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Quando uma coisa que a gente faz dá certo, a gente acha que aquilo vai dar certo sempre, né? E aí você vai e implementa aquilo de novo, de novo, de novo, só que não dá profundidade, né? Para aquilo que você faz. E ele fala justamente sobre isso, sobre você focar em algo que você viu que deu certo, né? Mas muitas vezes você, por algum motivo, achou que aquilo ali não é bom o suficiente, né? Aquela mania do perfeccionismo, aquela coisa de você achar que não, talvez tenha uma oportunidade melhor, talvez seja uma outra forma, alguém apresentou para você um novo modelo, você, ah não, isso aqui faz muito sentido, vou implementar, e não necessariamente é dessa forma, né? Você, às vezes você acertou em algo, você fez bem e você simplesmente deixou aquilo de lado, né? Ou então você simplesmente quer implementar aquilo em outros nichos que não tem nada a ver com o teu core, né? Com aquilo, com a tua essência, então o foco é muito importante para você conseguir canalizar a tua energia, canalizar aquilo que você descobriu que dá certo, né? E expandir aquilo. Aí ele fala de três passos, né? Que eu não vou trazer aqui agora nesse vídeo, que já está com sete minutos, vou trazer num próximo vídeo para você, não sei exatamente quando, mas amanhã tem mais vídeo aqui no canal, então eu espero você comigo aqui para a gente continuar essa conversa, não sei se exatamente nesse assunto, né? Do Frank Kern aí falando sobre negócios online, negócios digitais, mas eu tenho certeza que vai ser alguma conversa daqui do Traffic and Conversion Summit que eu estou aqui agora, beleza? Diretamente de San Diego, falando para você de San Diego, Califórnia, falando para você aqui, compartilhando o que eu estou aprendendo aqui, o que eu estou absorvendo aqui de conteúdo da nata do marketing digital no mundo. Um grande abraço para você, não esquece de assinar o canal se você ainda não assinou e não esquece também de um comentário abaixo, né? Com os seus pensamentos, com o que você acha, com as suas dificuldades, quer compartilhar algum problema, alguma dificuldade, deixa aí no comentário, a gente aqui é uma comunidade que eu busco ajudar, busco responder todos os comentários e outras pessoas também, beleza? Então é isso, um grande abraço para você aqui no Cortágio e falou!